Bom dia, alunos dos sextos anos, tudo bem? Sou o professor Luiz Guilherme, dando aula para vocês de ciências. Nós iremos hoje começar a matéria do terceiro trimestre. A matéria começa na página 106 do livro didático. Pessoal, nós vamos começar a estudar o céu e as coisas que tem no céu. E a astronomia, que é a ciência que vai, que é o nome da ciência que estuda os astros, os universos. Aqui, na página 106 e 107, quero que vocês leiam, está falando do Sol, que é o maior astro até hoje conhecido do universo e que os planetas giram em torno do sistema solar. Aqui está explicando um texto do pôr do Sol, que para cada lugar do mundo, a duração do pôr do Sol é diferente. Gente, isso vou explicar daqui a pouco, tá? A nossa aula está sendo gravada, eu olhando aqui o livro didático de vocês, tá? Então, para ficar mais fácil, eu coloquei o livro didático para mim abrindo e vocês observando aí, certo? Vamos lá. Vou aumentar aqui a tela para a gente ver. Então, o estudo do céu. A matéria, o nome da disciplina das ciências que estuda o céu, chama astronomia. Então, astronomia é a ciência que vai estudar o corpo celeste, o universo. Dentro do corpo celeste tem o Sol, as estrelas, os planetas, os meteoros, certo? E, ao longo dos anos, o homem foi evoluindo no instrumento de observação do céu. Então, aqui nessa página, quero que vocês leiam e observem os desenhos e os conteúdos que tem aí a evolução das ciências, da astronomia, na evolução do estudo do universo, né? O nome do instrumento que foi o primeiro utilizado para observar o céu foi o telescópio e depois o... o telescópio, né? Que é feito por Galileu, Galilei. Depois Isaac Newton foi melhorando. São nomes de cientistas que foram se desenvolvendo. Hoje em dia, né? Vocês observam que os satélites, né? São colocados em órbita no planeta para observar o céu, né? Tem até a NASA, que agora tem foguetes que fazem expedições, né? Para a Lua, até onde que você chegou, conseguiu chegar em outro lugar. Então, leiam o conteúdo daqui. Está bem facinho para vocês entenderem a introdução do estudo do céu. Aí, pessoal, o segundo tema é os pontos da astronomia. Na audiografia, vocês já viram sobre a latitude e a longitude. Eu vou aumentar aqui a tela para vocês... Para vocês observarem aqui. Esse é o planeta Terra. Temos essas linhas imaginárias. As linhas deitadas são as latitudes. E as linhas horizontais, as compridas, as longitudes. O que vai interferir ao pôr do Sol na introdução são as latitudes. Quanto mais próximo da linha do Equador, então quanto mais no meio do céu, no meio da Terra, maior vai ser o pôr do Sol. Mais tempo o Sol vai brilhar, porque o Sol vai pegar maior radiação aqui, né? A Terra não é redonda? Então, os raios solares primeiro batem aqui para depois chegarem aqui nos povos, né? Então, os dias vão ter duração diferente em cada localidade, em cada latitude. E isso também são elementos da geografia que as ciências utilizam no estudo do universo. Aqui embaixo vai estar explicando que é o horizonte e a zenite. Vai ter uma pergunta sobre isso depois. Leiam. Tá explicando. Aqui é um texto para elucidar, contextualizando o ensino aí para vocês, tá? Então, o que vocês têm que entender é que cada lugar do planeta nós podemos ver um céu diferente. As estrelas que aqui no Brasil é observada de um jeito, na América, no parte norte, são outras estrelas. Porque o planeta vai girando, cada localidade observa o céu de um ponto de vista diferente. Aí, pessoal, nessa aula aqui de Sol e sombras, que está na página 112 e 113, está falando que o Sol é o astro mais importante do sistema solar e que os estudos começaram pela observação dele, né? Então, os estudos de astronomia começou a observar pelo Sol. A primeira coisa que se notou eram as sombras, né? Por exemplo, a sombra de uma pessoa, a sombra de uma árvore, era diferente ao longo dos dias. Isso, eles viram o quê? Que era a terra que gira em torno do Sol, né? A primeira conclusão que eles chegaram. E que aí dava para fazer as horas, né? Então, por exemplo, de manhã, quando o Sol nasce no leste, a sombra também vai ser apontada por um lado e vai ser maior. Ao meio-dia, quando o Sol está em cima de nós, né? Está no topo, não tem sombra, né? A sombra é nos pés, né? É pequena, no mesmo lugar onde está o objeto. Você pode observar, quando você caminha de manhã, a sua sombra é alongada para a leste. Quando está meio-dia, você não tem sombra, né? A sombra que você faz de você mesmo é nos seus pés. E o pôr do Sol, o Sol está a oeste, no lado oposto. O gnomo é um instrumento astronômico usado desde a antiguidade até os dias de hoje por diversas culturas. Ele consiste em uma haja vertical fixa ao solo ou sobre uma superfície exposta à luz solar para que possa projetar as sombras. A variação do comprimento e da posição da sombra fornece informações sobre as passagens das horas e época do ano, né? Então, essa varia que está colocada no chão é a que vai fazer. Foram os primeiros relógios solar, né? Depois construíram relógios solares em vários lugares. Então, essa aula 1 tem algumas exercícios para vocês responderem. Na aula 2, pessoal... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu diminuir a tela. Na aula 2, vocês vão responder a página 114. Todos os exercícios, professor? Não. Você vai fazer a 1, que é explicar o significado da palavra horizonte e zenite. Tem aí no texto. 2, durante a observação diurna do céu. Então, durante o dia. Diurna é durante o dia. Que astro podemos ver no céu? Durante o dia, qual astro que nós enxergamos? 3. À noite, são outros. Durante o dia, é 1. E qual é ele? 3. Que instrumento astronômico pode ser usado para fazer observação às longas distâncias? Então, observem lá naquela aula de evolução dos instrumentos. A 4 está falando sobre as sombras. A pergunta, esse pontinho aqui embaixo. E a 5, sobre o relógio do sol. Então, vocês vão responder a pergunta 1, a 5. A 6 e a 7 não precisa. Espero que todos estejam bem. Até a próxima aula. E a 6 e a 7 não precisa.